A poeira tava subindo muito e aqui é um processo que não pode pegar pó, né, Nau? Não, de jeito nenhum. Não pode pegar poeira, não pode pegar água, de jeito nenhum. Passou o verliz aqui, tem que proteger o máximo pra não cair nada, que senão gruda tudo. Aí o serviço não fica de acordo com como tinha que ficar. Mas dá uma olhada aí, galera. Olha o brilho, que fica o farol. E aqui a curiosidade aí de ver, saber como é que fica o V-Light aí no farol, tá aqui ó, no Stage Car, a gente mostra o vídeo. Salve galera, começando mais um vídeo aqui no canal Stage Car. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Naldo, na verdade, ele é um inscrito, e aí Naldo, beleza? Ele é um inscrito que virou amigo aqui meu, particular, tá? E hoje ele veio aqui em casa fazer uma visita e ele trabalha com revitalização de farol. Aí a gente estava aqui dando uma olhada aqui nos faróis aqui do Cruze, aí ele falou, bom, vamos dar uma melhorada nesse farol. Não que esse farol esteja ruim, o farol tá bom, mas a gente vai dar mais um talento nele. Ele tem uns pequenos riscos, mas pela câmera aqui não vai dar pra vocês verem, tá? Tem uns leves riscos, e a gente vai ver aí se consegue dar uma melhorada nesses riscoszinhos aqui que tá no farol, beleza? Acompanha o trabalho aí, quiser entrar em contato com ele, se você tiver seu carro, ele vai no particular lá também, fazer o trabalho aí no seu carro pra deixar top. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o Instagram dele, Facebook, WhatsApp, você pode entrar em contato com ele, você que tem loja, concessionária, pode procurar ele que ele vai fazer aquela melhoria legal aí no seu farol, tá? Aqui, no caso aqui do Cruze, não tá ruim, né? Mas o que que dá pra fazer aqui, Ronaldo, pra melhorar aqui um pouquinho aqui a situação aqui do farol? Aí ele tá um pouquinho sem brilho, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai dar um polimento aí na parte do farol pra dar mais aquele brilho, dar mais uma estética legal no carro. E esses produtos aqui são o que? Explica pra gente aí. Então, na verdade aqui, todo mundo já até conhece, né? Esses produtos aí, é produto pra polimento, a base de água, tem problema se cair em outra parte do carro, depois só passar um paninho úmido com água mesmo e sai. E esse outro aqui? E esse aí é uma cera cristalizadora, né? Pra dar uma proteção maior, com os raios do sol, no queimar o farol, essas coisas aí. Entendi. E se você não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo, ativa o sininho de notificações pra você não tá perdendo nada. Vem comigo, bora lá, acompanhe. Uma espalha, que eu gosto de usar mais o tato, assim. Eu gosto de usar mais a mão mesmo para poder estar fazendo, para espalhar mesmo, legal. Certo. Caso a cega dar uma amassicadinha, você pode jogar um pouquinho de água também. Esse polimento aí vai levantar o brilho e vai tirar esses microrristos também? Exatamente. O polimento é justamente para isso. Para folir e deixar a estética do farol mais bonito. Galera, eu não sei se pelo vídeo está dando para vocês verem, mas esse farol, ele tem uns microrristos. Coisa bem pequena, que você só consegue ver assim ao olho mesmo, talvez na câmera não consiga ver. Mas agora, ele fazendo esse polimento aqui, eu já estou vendo que está dando uma melhorada. Já está melhorando. A questão de lixar, assim, seria para um farol mais deteriorado, né? Exatamente, com o farol todo amarelado, todo esbranquiçado, deteriorado do tempo, né? Que é chuva, sol, frio, tudo isso. Com certeza, isso aí, o farol todo amarelado, esbranquiçado, aí sim, precisaria lixar, polir e invernizar. A gente passa aquele verniz da Avonics, que aí dura, em média, se você tiver uma garagem coberta e for feito esse trabalho, dura de dois, três anos aí, tranquilo, até mais. Ronaldo, e agora, esse produto aí da Avonics é o que? Explica para a gente aí. Então, na verdade, esse produto da Avonics é o que? Ele é um verniz próprio para farol, que ele vai vitrificar a parte do farol, que já foi lixado, polido, né? Mas eu posso aplicar o verniz em cima desse verniz do próprio farol. E aí acontece o seguinte, agora a gente vai passar o verniz aqui na parte que a gente poliu, mas após você fazer o polimento, o farol não estando todo deteriorado, que nem eu já falei na outra parte, amarelado e tal, tudo, você pode passar o verniz, porque o verniz vai dar uma proteção a mais em cima desse próprio verniz que está do próprio farol. Ah, tá. Então o verniz aqui seria uma proteção para o farol, uma proteção extra, né? Exatamente. Aí vai chamar um brilho e tal. Com certeza, com certeza. Esse verniz já é próprio para isso mesmo. Então vamos lá, vamos ver como é que vai ficar o resultado aí depois do verniz. Importante aí proteger também da poeira, né? É, exatamente. O verniz é o seguinte, ele tem um tempo para você deixar ele de cura, para você de repente sair, ah, eu preciso sair rapidinho para algum lugar, no mínimo de 4 a 5 horas. Tem que deixar o verniz, essa secada, né? Depois disso você pode até sair e tal, mas o tempo, o bom mesmo seria você deixar o carro aqui livre de poeira, de vento, de chuva, de água, de tudo. Quanto mais você deixar, após a aplicação, você deixar o carro no lugar que você aplicou, melhor ainda. Ah, tá. Não sair com o carro, deixar, dar um tempo de cura de mais ou menos 5 horas. Então é o suficiente, mais ou menos? É, é, mais ou menos isso o tempo de cura mesmo. Mas o bom, o tempo melhor, o tempo de cura mesmo dele seria mais ou menos deixar de um dia para o outro. Entendi. Deixar, por exemplo, um dia, né? 24 horas, né? Exatamente, exatamente. Para deixar secar bem, para não grudar sujeira, né? E não estragar o serviço. Exatamente. Tá bom, vamos lá ver. Vamos lá. Caramba, realmente, hein, mano? Como você falou mesmo, até uns micro riscos que estavam no farol, já deu uma melhorada boa, mano. Ele cobre tudo. Cobriu muito, mano. Sensacional, hein, esse produto aí da Vondes. Como é o meu nome? V-Lite? V-Lite. Esse aqui é top. Esse aqui você pode aplicar sem medo, que o resultado é satisfatório, em todos os sentidos. Legal mesmo, hein? Parece que o farol ficou novo. Como se eu tivesse comprado um farol novo, galera. Olha aí. Filma bem de pertinho aí, ó. Olha só que legal, mano. É o V-Lite aqui da Vondes, ó. A Vondes aqui já está quase virando uma parceira aqui do canal, porque o que eu já mostrei de produtos deles aqui no canal, vários produtos. Todos eles aí com muito sucesso aí. Muito bom, hein, mano? Vamos ver aqui, galera, o outro farol agora, como é que vai ficar. Vamos ver aqui, galera, o outro farol agora, como é que vai ficar. Eu coloquei o carro aqui pra dentro da garagem por causa da poeira. Então aqui ficou um ambiente, assim, um pouquinho mais escuro, mas é porque não teve jeito. Tive que tirar lá da rua, lá, que a poeira estava subindo muito. E aqui é um processo que não pode pegar pó, né, Nau? Não, de jeito nenhum. Não pode pegar poeira, não pode pegar água, de jeito nenhum. Então, passou o verniz aqui, tem que proteger o máximo pra não cair nada, porque senão gruda tudo. Daí o serviço não fica de acordo com como tinha que ficar. Mas dá uma olhada aí, galera, olha o brilho onde fica o farol. Como se tivesse comprado um farol novo. Muito bom, né, esse produto da Vônicas aí, Ovelante. Top, esse aqui, eu falo pra você, não tem, não conheço o outro que faz. Cadê a caixinha dele? Muito bom, né? Quem tinha curiosidade aí de ver, saber como é que fica o V-Light aí no farol, tá aqui, ó, no Stage Car, a gente mostra tudo. Tá? Chamei o Nau, daí, pra ele mostrar aí como é que iria ser aplicado. Ele fez o processo aí de polimento. Não lixou, porque esse farol aqui, como ele tava muito bom, muito novo, então não foi preciso passar lixa. Passou a massa de polir, poliu na máquina e veio invernizando aqui com o V-Light. Tá certo? Esse aqui foi mais um vídeo do canal, vamos finalizando por aqui. Vou deixar os contatos aqui do Nau, quem quiser fazer trabalho aí no seu farol aí, do seu carro, se você tiver uma loja, alguma coisa, pode chamar ele que ele te atende a domicílio, empresas e tudo mais. Certo? Valeu, galera, um abraço pra todos. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau, galera. Fui! É nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau.